Nessas eleições, mesmo com uma redução do número de santinhos, ainda teve muita sujeira nos locais de votação. A gente vai para um desses em Presidente Prudente, no maior colégio eleitoral. Rubens Nakato está por lá. Nakato, conta pra gente como é que está a situação por aí. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha só, vamos começar essa participação aqui então já mostrando como é que está a situação em frente aqui à Escola Monsenhor Sarreão. Vou pedir para o Gilberto mostrar, a calçada está bastante limpa, a rua também e no entorno aqui, viu, nas ruas próximas aqui ao colégio, também a limpeza está muito bem feita. Resultado disso aqui, essa limpeza aqui tem um motivo, viu, o pessoal da limpeza pública, os varredores de rua, começaram o trabalho de limpeza ontem ainda, antes mesmo da abertura dos portões para a votação, viu. Segundo a Prudenco, foram disponibilizados aí 100 varredores de rua para os 55 locais de votação aqui em Presidente Prudente, que acabou contribuindo, né, para essa limpeza, apesar que os candidatos continuaram despejando os santinhos nas ruas. Agora, uma situação que chamou a atenção, até mesmo conversando com os próprios varredores de rua, eles comentaram o seguinte, que notaram que a sujeira esse ano estava bem menor do que nas eleições passadas. Bom, se isso representa pelo menos uma mudança de comportamento por parte dos políticos, dos candidatos, já é um bom sinal, todo mundo acaba agradecendo, principalmente os moradores que moram próximo aqui às escolas. Casa Grande. Cato, obrigado aí pelas informações, é uma mudança de comportamento, se não endurecer a cega, realmente não tinha jeito.